Estamos ao vivo agora já, colegas deputados, com a chegada o deputado Bruno Souza, daí já temos quórum para o início da reunião, a segunda reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura, e que está agendada para o dia de hoje, a apreciação dos projetos que temos encaminhados e também o convite feito ao secretário da administração prisional, Leandro, que prontamente, inclusive, estava com a agenda e se dispôs a vir participar da reunião. Então eu me comprometi com ele, como ele tinha agenda, de nós fazermos a abertura. Vamos colocar agora em apreciação a ata da reunião anterior, que já foi entregue aos gabinetes, aos senhores deputados. Quem tiver alguma observação, em votação, aprovado. E agora eu consulto os colegas deputados, nós poderíamos já iniciar com o secretário, ou se trabalhamos alguns projetos, até talvez a chegada, faltam ainda mais dois colegas deputados. Deputada Ada. Senhor presidente. A minha opinião é que faça a reunião da comissão, agora, primeiro. Primeiro. A minha opinião, né? De acordo com a deputada Ada, tocamos projetos, eu não sei quanto tempo vai ser a explanação do secretário Leandro, mas eu vou ter que me deslocar de Rio do Sul para Balneário ainda, presidente. E tem uma reunião à noite em Balneário, então eu tenho um tempo para sair daqui. De máscara ou sem máscara? É, com máscara. Máscara e com distanciamento. Então vamos pedir a compreensão do secretário Leandro, nós vamos discorrendo aí a reunião. Deputado Bruno Souza, quer fazer o relatório já do projeto que tem? Pode ser, deputado. Pode ser. Então, se V. Exª quer, está com a palavra aí. Qual prefere que eu faça primeiro, deputado? A vontade de V. Exª. Tem aqui o projeto 376.8, né? Pode ser. Eu vou começar com esse, então. Deputados, deputados, é um projeto, sem dúvida, muito bem intencionado, entretanto, eu vou chamar a atenção dos senhores para alguns destaques relacionados a essa comissão e espero convencê-los de que o projeto deve ser rejeitado ao final com base na técnica relacionada a esta comissão mesmo. Vamos lá. Primeiro, o projeto, ele... Faço também uma ressalva. Vou parecer, infelizmente, ele teve que ser um pouquinho, um pouquinho mais longo, mas não a ponto de atrapalhar também a saída de ninguém, não se preocupe. Bom, do voto. Nessa comissão de segurança, são analisados os aspectos do interesse público, das proposições, em especial, quanto às matérias elencadas no artigo 74 do Regimento Interno. Dessa forma, faço análise do interesse público da proposição. Como se extrai sinteticamente da justificativa da proposição, o objetivo perseguido pelo autor é criar ferramenta para a preservação da dignidade animal mediante denúncia obrigatória. E aqui eu peço uma atenção aqui, porque isso vai ser importante lá para frente. Denúncia obrigatória de indícios de maus tratos aos animais. A comunicação deverá ser feita pelos pet shops e demais estabelecimentos similares. Enquanto a legislação em vigor, nós temos que flagrante. Inicialmente, com relação à possibilidade de prisão em flagrante, temos no Código de Processo Penal, qual o nosso presidente conhece muito bem, o artigo 301 é que qualquer do povo, qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e exigentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Note-se que o cidadão já possui a prerrogativa de prender em flagrante quem quer que esteja em flagrante delito. Ou seja, possui a liberdade de fazê-lo, se assim desejar. Somente as autoridades policiais, por dever de ofício, possuem a obrigação de realizar tal prisão. O cidadão tem a prerrogativa, mas não tem a opção. Já a autoridade policial tem a obrigação. Da denúncia. Passando a denúncia, temos do mesmo Código de Processamento Penal o artigo 5º, parágrafo 3º, a seguinte redação. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento de existência de infração penal em que caiba ação pública poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial. Ou seja, poderá comunicá-la à autoridade policial. E esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar enquete. Novamente, temos uma liberdade conferida ao cidadão de querendo poder realizar comunicação à autoridade policial sobre a ocorrente do crime. Quem possui o dever de instaurar o inquérito passa a ser, logicamente, a autoridade policial e não o cidadão. A criação de profissões de risco. A partir das premissas acimas, o flagrante e a denúncia, passo a elaborar algumas análises acerca da matéria, sendo a primeira delas sobre o novo risco que este parlamento estará criando para os operadores de pet shop, clínicas e hospitais veterinários. Na hipótese da lei ser aprovada e entrar em vigor, maus tratos poderiam ser rastreados até determinado estabelecimento, resultando em processos de natureza criminal. Ou seja, se houver um maltrato posterior a um pet shop, pode-se dizer que, então, como verificar qual foi o tempo que aconteceu aquele maltrato? Foi antes ou depois de ter passado por um pet shop? Imaginemos a situação hipotética de alguém levar um animal ao pet shop e, na sequência disso, esse animal, depois do pet shop, sofrer um maus tratos e houver uma denúncia. Como iremos, então, dizer que aquele pet shop não... Como aquele pet shop irá provar que o maus tratos não tinha ocorrido, então? Nós corremos o risco aqui de acabar criando um risco para esses estabelecimentos que hoje não existem. Mesmo que seja provada a inocência ou que seja constatada a ausência de fundamento da denúncia, é notório o fato de que um processo ou inquérito de polícia, por si só, já abala a credibilidade do estabelecimento. Torna-se, com isso, menos seguro e menos atrativo o exercício dessas profissões. Destaco também que o boletim de ocorrência, ele não configura meio hábito para afastar a investigação do denunciante, uma vez que se trata de comunicação no lateral. Ou seja, novamente, se houver um maus trato, se algum sujeito cometer a maldade de fazer um maltrato a um animal e depois for constatado que esse animal esteve num pet shop 15, uma semana antes, como é que vamos saber se o pet shop podia ou não ter constatado? E se o animal não tinha nenhum indício ainda na época e o maltrato foi depois? Iremos processar aquele pet shop por conta do maltrato? Há uma insegurança enorme aqui gerada. Depois, sobre os conceitos amplos e numerosos, o projeto de análise, ele relaciona a ocorrência de maus tratos ao dever de denunciar, sob pena de imputação de detenção e multa. Eu pondero aqui que atualmente o conceito de maus tratos, utilizado nacionalmente, é definido pela Resolução 1236 do Conselho Nacional de Medicina Veterinária, que define e caracteriza crueldade, de abuso de maus tratos contra os animais vertebrados, dispõe sobre a conjunta de médicos veterinários e zootecnistas e da outras providências. O problema é que existem quatro conceitos sobre maus tratos e eles são amplos demais. Ou seja, qualquer coisa baseada aqui no que define essa resolução poderia ser maus tratos. E aí, cairíamos por uma definição subjetiva do que é maltrato, uma vez que não existe uma caracterização objetiva do que é maltrato. Aqui, entre nós mesmos, se nós tentássemos hoje e agora fazer uma definição de maltrato, mas fazer uma definição objetiva e clara, provavelmente não iríamos concordar com até onde vai, quais os limites ou o que é. Teríamos uma ideia vaga, mas não temos uma ideia objetiva do que é o maltrato animal. Então, com isso, com o devido respeito ao conselho profissional mencionado, cheia a conclusão de que a definição de maus tratos tido como técnica ainda assim é demasiado ampla. Nesse sentido, seria temerário expor a totalidade dos envolvidos com os estabelecimentos mencionados pelo projeto a conceito tão vasto. Se nós ainda tivéssemos um conceito objetivo, seria algo mais seguro. Agora, a gente está expondo essas pessoas a um risco enorme ao não termos uma definição clara do que é esse maltrato. Portanto, novamente, é mais um risco. Além disso tudo, ainda existe uma ausência de destinatário da norma. E esse ponto aqui é importantíssimo para o nosso debate. A ausência de um destinatário dessa norma que se quer aprovar aqui. Além dos argumentos acima, eu passo a tratar do que considero ser o principal dos problemas enfrentados pelo projeto. Novamente, aqui exige uma atenção especial de todos nós, porque recorremos um grande risco aqui. A proporção que o projeto prevê obrigação para pet shop, clínicas e hospitais veterinários denunciarem maus tratos. Ou seja, a gente está criando aqui a obrigação dos pet shops e hospitais veterinários denunciarem os maus tratos. Ocorre que, conforme o Código de Processo Penal, em trecho citado acima, a liberdade de denunciar infrações penais é de qualquer pessoa do povo, numa evidente referência a pessoas físicas, nos termos do Código Civil. Nós estamos, então, diante de uma inconformidade com a legislação federal, pois não socorre às pessoas jurídicas, como pet shops e similares, o direito à comunicação de infração penal. Não há nem previsão. O projeto de lei cria uma obrigação para uma pessoa jurídica. O problema é que o Código Penal não prevê denúncia de pessoa jurídica. Só pessoa física pode fazer denúncia, denúncias do tipo. Pessoas jurídicas não têm essa prerrogativa. O Código Penal não prevê esse tipo de denúncias partindo de pessoas jurídicas. Lógico, então, chegamos ao ponto 6, a trágica adequação para pessoa física. Aprofundando a análise, consideram-se, considerem os senhores que, em lugar de votar pela rejeição da matéria, antecipo que será essa a minha posição, como eu já falei, decida eu emendá-la, trocando pet shop, clínica e hospitais por... Já que pessoa jurídica não pode fazer denúncia, eu resolvo trocar a pessoa jurídica por funcionários, pessoas físicas, digitais e estabelecimento. Eu questiono se o balconista, o zelador ou o repositor poderiam ser processados por testemunhar um ato que nem sabiam ser de maltrato. Ou, então, poderíamos responsabilizar o proprietário dos estabelecimentos, contudo, como podemos responsabilizar alguém por ato que sequer presenciou? Nós vamos responsabilizar o proprietário que nem estava lá? Senhores, concluo reportando-me ao início dessa análise, quando tratei da legislação atual. O cidadão, ele possui já a liberdade para denunciar e é moralmente esperado, nós desejamos isso, particularmente daqueles que se dedicam sua atividade laboral aos animais, que ao verificar a prática de maus tratos, eles tomem as providências de forma a preservar a dignidade animal. Ou seja, eu não espero, sinceramente, eu não quero acreditar que nós vivamos em uma sociedade onde dependa de uma lei para alguém que trabalha com animais ter que fazer uma denúncia de maus tratos. Nós temos que incentivar esse comportamento pelo seu aspecto moral, e não pelo seu aspecto meramente formal, just-positivista. O que acredito ser descabido é o ímpeto de obrigar a fazer aquilo que acreditamos que deve ser feito. Deixemos ao cidadão a tarefa de avaliar quando fará uma denúncia. Deixemos à autoridade policial o dever de apurar as denúncias e fiscalizar ostensivamente a cidade. Deixemos aos conselhos profissionais a tarefa de fiscalizar seus filiados e deixemos ao Legislativo Federal a tarefa de legislar sobre direito penal, que é a ele que cabe isso. Ao menos enquanto for tão clara a distinção desta competência na Constituição Federal. Hoje não cabe a nós, isso é claro pela Constituição Federal. Não quero, porém, que essa seja interpretada como uma análise de constitucionalidade, mas sim pelos numerosos argumentos que eu apresentei aqui, essa Comissão de Segurança vote contrariamente à matéria. E, novamente, a intenção do projeto é ótima, eu não questiono isso como nunca o faço quando exponho o meu voto contrário a algum projeto de lei. Por isso, meu voto é pela rejeição. Em discussão. Sr. Presidente. Deputado Milton. Por ser um projeto de iniciativa do deputado Ismael dos Santos, e ser da nossa bancada, até por uma questão de respeito, eu vou pedir vista em gabinete para apresentar o voto muito bem fundamentado do deputado Bruno Souza, que eu parabenizo e concordo com o seu voto, mas eu vou apresentar a ele e ver se ele tem alguma alternativa de talvez rever o projeto, e na próxima sessão eu faço a devolução da vista. Obrigado, senhor. Obrigado. Vistas, então, em gabinete ao deputado Milton Obos. Parabéns ao deputado Bruno Souza pelo brilhante parecer aí. Com a palavra, continua com a palavra, deputado. Um momento, presidente, deixa-me apenas... Agora... Existe... Tem o projeto 453, V. Exª tem para relatar ou não vai relatar, colega? Não, senhor presidente, eu estou devolvendo vistas sem o parecer. Sem o parecer. Isso. O deputado Bruno Souza devolve o projeto 30.2, 2019, que altera o artigo 28 da lei complementar 453, 2009, que institui o plano de carreira do Grupo Segurança Pública Polícia Civil, estabelece outras providências. Só para conhecimento dos deputados, é uma lei que já foi aprovada na Assembleia Legislativa, mas de iniciativa parlamentar. O que diz essa lei? Que para o concurso, a delegada de polícia, vale o tempo de prática jurídica, de advocacia, vale o tempo de atividade judiciária e vale também, como esse requisito, o tempo de atividade policial. Então, quem tem três anos de atividade policial, fazendo concurso, é um agente, pode fazer um concurso, um escrivão para delegado, e vale igual o tempo que é exigido de atividade jurídica, advocacia ou de atividade judiciária. Como foi aprovado o projeto de origem legislativa, o Ministério Público, que em tese concorda com o projeto, mas entende que houve vício de origem, como trata de servidores públicos. E foi solicitado ao governo, e o governo apresentou, então, um projeto idêntico à lei existente, e eu fui o relator pela aprovação do projeto. Então, com a devolução do deputado Bruno, coloco aí em votação o nosso relatório, que é pela aprovação do projeto, que já foi aprovado na CCJ. Em discussão? Senhor presidente. Com a palavra o deputado Waldir Cobalquine. Sr. Presidente, faz todo o sentido. A lógica apresentada por V. Exª, o servidor que tenha exercido a função de policial, acho que preenche os requisitos para que conte esse período, quando do concurso para delegado, acho que privilegia também o servidor que já fez esse concurso, já ingressou na carreira da Polícia Civil. Eu voto, meu voto é favorável antes. Sr. Presidente, eu ouvia, cheguei um pouco atrasado da reunião, por conta de que estava, estou na estrada ainda, mas sem sinal de internet, mas consegui ouvir a fundamentação do voto do deputado Bruno Souza, o projeto do deputado Ismael, acho que foi muito bem fundamentado, foi inteligente, não feriu o projeto, manteve o projeto, a eficácia do projeto apresentado pelo deputado Ismael. São poucas as vezes que a gente ouve uma fundamentação assim, tão bem feita, e eu quero então, Bruno, te cumprimentar também. Mas em relação a esse projeto, de autoria do deputado, não de autoria, de relatoria do deputado Maurício, o meu voto é a favor. Obrigado, deputado. Em votação, senhores deputados, concordo com a aprovação, permanece como se são. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Eu passaria agora ao deputado Milton Obos, que ele já falou que vai ter que se deslocar, e já poderia fazer a relatoria do projeto, deputado Milton, se houver concordante, deputado, era só esse projeto, esses, não é, deputado Bruno? Sim, sim, sim. Só isso mesmo, presidente. A deputada Ada concorda, o deputado Milton faz a relatoria. Então, com a palavra, deputado Milton Obos. Obrigado, senhor presidente. Mas uma vez, cumprimentar a todos e cumprimentar a presença do secretário Leandro Lima, nossa reunião. Eu tenho para relatar o PL 198.8, 2019, que institui a cobrança a título de compensação financeira pelo uso oneroso de equipamento de monitoração eletrônica por preso ou apenado no âmbito do Estado de Santa Catarina, e anota outras providências. Esse projeto de lei é de autoria do deputado Felipe Estevam e tem por objetivo a cobrança do uso da tutela eletrônica quando a justiça, assim, o colocar. Tem duas... O deputado Milton é extra falta, né? O deputado Ivan Nats, que estão sendo acatadas nesse território. E... Voto, senhor presidente, com efeito, por força do dispositivo 144.3 e 239.3 do regimento interno desse poder, cumpre essa comissão de segurança pública, analisar as proposições sobre o prisma do interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividade aludidos no artigo 74 do mesmo diploma regimental. Assim, da análise cabível, vislumbro que o projeto de lei, em referência, não representa contrariedade ao interesse público, restando, portanto, apto a regular tramitação nesse parlamento. É interessante dizer que esse projeto, inclusive, os danos que o eventual preso causar no equipamento e tudo mais, prevê o ressarcimento ao horário público quando o juiz, assim, colocar. E hoje o Estado paga o apenado para ele ficar na prisão e, quando sai, o Estado ainda tem que arcar com alto custo da tornozeleira eletrônica, sendo esse um benefício para o apenado e ele pode pagar. Então, nesse sentido, o nosso voto é pela aprovação do projeto, senhor presidente. De forma bastante sucinta, para ser rápido. Obrigado, deputado Milton. Em discussão, o projeto de lei 198.8-2019. Em votação, os senhores deputados concordam, permanecem com questão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Continua com a palavra, deputado. Era só isso, senhor presidente, só tem esse projeto para relatar. Muito obrigado. Obrigado, deputado Milton. Deputada Ada, tem algum projeto para relatar? Não tem, não é? Não, tu não me deu, não é? A senhora trabalha muito, quando eu passo, já logo volta e já resolve. Parabéns aí. O deputado Waldir Cobalquine. Não tenho nenhuma matéria, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Waldir Cobalquine. Deputada Paulinha, também acho que já entrou. mas estiver nos ouvindo. Eu tenho mais um, deveria, junto com a ATA, ter apresentado, senhores deputados, um requerimento do deputado Ivan Nats, que solicita a realização de uma audiência pública pela Comissão de Segurança Pública, objetivando ouvir a população em as entidades de classe, bem como o secretário da Casa Civil, da Segurança Pública, seria aí o da administração prisional, porque seria sobre a redistribuição dos agentes de segurança socioeducativos em agentes penitenciários no estado de Santa Catarina. Então, esse requerimento é do deputado Ivan Nats. Como nós estamos nesse período de pandemia, eu entendo que fica prejudicado, não tem como nós fazermos qualquer audiência pública. Posso ouvir os colegas, colocar em aprovação, até aprovar, para que efetivamente possa acontecer no futuro. Ocorre que, talvez, quando a gente possa realizar audiência pública, esse tema já seja exaurido. Então, não sei se os colegas querem deixar no aguardo aqui ou querem fazer apreciação desse requerimento de audiência pública. Em discussão. Por mim, deixa no aguardo. Deputado Milton. Senhor presidente, as audiências públicas foram canceladas nesse período e talvez até pelo tema o secretário Pedro pudesse até falar um pouquinho já nessa comissão e a gente repassar como ele vai usar a palavra em seguida, já falar sobre esse tema que é importante e nós não votarmos o requerimento de audiência pública nesse momento. Até para quando se ainda estiver em pauta, a gente consulta novamente o deputado Ivan e talvez até o próprio secretário Leandro já esclareça alguma coisa que não precise de audiência pública para isso. Obrigado, deputado. Exatamente. Inclusive, nós recebemos aí pela assessoria algumas perguntas e algumas são exatamente sobre esse tema. Então, vamos deixar sob júdice, mas vamos acolher a proposição do deputado Miuto e quando iniciarmos agora o debate com o secretário Leandro já vamos indagar sobre essa questão aí que pode talvez esclarecer o deputado Ivan e os interessados. Mas algum deputado tem algum projeto? Presidente, se me permite pela ordem um breve minuto? Pela ordem, deputada Paulinha, eu tenho a palavra. Eu, na verdade, assim, quero me desculpar com a Vossa Excelência. Eu até estava, tive até a Lesc, mas eu acabei, cheguei aí ao medir a febre, eu estou com um estado febril, estou com um pouco de febre, daí eu não pude entrar na Lesc e naturalmente que eu vou ver o que está acontecendo comigo, por precaução. Mas eu também, eu concordo que esse requerimento não tem provimento de ser discutido agora pelo cancelamento das audiências públicas, mas acho assim que o Leandro pode nos falar a respeito do que o estado está preparando em relação a essa questão de readequação dos funcionários. Agora tem toda essa discussão também que Vossa Excelência já trouxe para a gente da Polícia Penal, enfim, acho que a gente pode conversar com o secretário Leandro, já que ele está ao nosso dispor hoje. Eu vou seguir ouvindo a sessão à distância remotamente então, senhor presidente. Obrigado, deputada Paulinha. Depois de consultar, sei que o presidente vai dar aqui a essência para ser necessário Vossa Excelência ficar 14 dias em casa para fazer via online e para tomar todos os cuidados necessários. Bem, então, senhores deputados, como não temos mais nenhum projeto a relatar, nós fizemos aí também um requerimento para a presença do secretário Leandro Lima. Eu vi que também está acompanhando o Edenir Alexandre, que é o secretário adjunto, e que, claro, com a concordância do secretário Leandro, poderá ajudar nas informações que serão prestadas. Então, queria já abrir a palavra ao secretário Leandro para a sua manifestação e já poderia, inclusive, começar respondendo sobre esse pleito, que seria, é um pleito dos agentes sócio-educativos, de que agora, nessa mudança para a polícia penal, eles possam fazer a opção, entendo isso, de migração para a polícia penal. Então, V. Exª, tem a palavra e já poderia responder a essa questão. Boa tarde, presidente, Maurício, cumprimentar a deputada Ada de Luca, cumprimentar o deputado Milton, deputado Bruno, deputado Paulinha Cobalchini. Então, rapidamente, lembrando que a questão da redistribuição, ela foi encaminhada por meio de um requerimento do deputado Nilson Berlanda no dia 6 de dezembro do ano passado. Essa, a pauta, ela tem algumas implicações justamente porque nos dias próximos ao dia 6 de dezembro foi aprovada a emenda constitucional que criou a Polícia Penal e remeteu aos estados a criação das Polícias Penais nas Constituições Estaduais. Evidentemente que isso tem um desdobramento porque atualmente nós estamos todos sob a mesma lei e a partir da instauração das Polícias Penais nós vamos ter leis específicas para a Polícia Penal e para o sistema sócio-educativo. Nós recebemos o encaminhamento e encaminhamos para a manifestação do Ministério Público do Poder Judiciário e da Defensoria Pública para receber saber como esses órgãos que fazem a fiscalização dos sistemas prisional e sócio-educativo entendem o encaminhamento da matéria. A manifestação do Poder Judiciário é neutra, a do Ministério Público é contrária, amplamente contrária e bastante fundamentada e a Defensoria Pública ainda não se manifestou. De maneira que a Secretaria de Administração Prisional e Sócio-Educativa ainda não tem uma decisão prolatada, definida. A gente tem, ouviu, eu recebi os agentes aqui, a gente tem se manifestado sobre isso, conversei com o deputado Berlanda disso em algumas ocasiões, se não me engano o deputado Bruno também já conversou comigo na vez que esteve aqui na Secretaria sobre isso, sobre alguns temas ligados ao sistema sócio-educativo, mas também sobre esse. eu acho que a proposição do deputado Milton é super interessante na medida em que a gente possa discutir um pouco mais, porque haverão implicações, à medida em que as leis estaduais no país afora estão regulamentando as polícias penais, a gente percebe que a gente está falando de uma carreira policial, que é do agente penitenciário que passa a ser policial, e a carreira do agente de segurança sócio-educativa tem uma outra característica que é voltada para o papel educador de quem trabalha com o sistema nacional sócio-educativo. Essa não é exatamente a nossa opinião, são dois dados de realidade. Isso implicaria também no que, a pergunta que fica é o que fazer com o sistema sócio-educativo funcionando muito bem no Estado hoje, hoje a gente tem os centros, os CASES funcionando nas grandes cidades com bastante propriedade, e dois CASEPs com gestão pública e outros 12 CASEPs trabalhando por meio de delegação de organizações não-governamentais. Tem todo um encaminhamento que precisa ser feito ainda para essa discussão. Há uma bastante cobrança por parte dos agentes de segurança sócio-educativo, mas a gente não pode virar de costas para o sistema sócio-educativo como ele está agora, simplesmente concordando com a matéria de pronto. Por isso a gente propôs essa discussão. Então, a secretaria ainda não tem uma posição definida, vamos ouvir ainda a defensoria pública, e se caso os senhores entendam necessário, a comissão também pode se manifestar, debater, fazer algum tipo de discussão até por videoconferência para a gente avançar no assunto. Mas é bastante complexo, não é uma coisa que se decide fácil em função das consequências. Haverá consequências para os dois sistemas, para o sistema prisional e para o sistema sócio-educativo. Obrigado. Tem uma outra pergunta, já que entramos aqui no tema. A quantidade de agentes sócio-educativos de Santa Catarina efetivos que estão em atividade na segurança pública, e se tem muitos em atividade administrativa, ou seja, burocráticas, fora da atividade de fim? Deputado, existe, eu não consigo lhe precisar os dados agora, mas já vou, na outra sala tem gente escutando, alguém já deve estar anotando e dou informação ainda durante essa sessão. A gente tem, a gente sócio-educativo trabalhando em várias áreas aqui na Secretaria, uma vez que eles trabalham na gerência de licitações, contratos, vocacionando a gestão, para a atividade de segurança sócio-educativa, aqui no prédio existe isso, mas é uma quantidade bastante pequena, a maior parte deles trabalham na atividade finalística, nos CASES e CASEPs e nas semiliberidades do Estado. Aqui eles têm uma outra pergunta, também já vou repassar, são duas perguntas, a quantidade total de vagas de agentes sócio-educativos em Santa Catarina e quantos são ocupados por ACT atualmente? E a outra, existe ainda a possibilidade de convocar o cadastro de reserva do concurso de AS 2016? A demanda atual é um pouco mais de 400 adolescentes no sistema sócio-educativo, o atendimento do sócio-educativo é completamente diferente do atendimento do sistema prisional, por natureza, por concepção e por conta da forma como é o atendimento, os CASES, a deputada Ada participou ativamente, foi na gestão dela que se construíram os grandes CASES aqui no estado de Santa Catarina, eles são estruturas grandiosas que eu me lembro que ela falava que só faltava piscina de bolinha, né, porque eles são estruturas, os quartos são para um adolescente por vez, então se tem um número menor de adolescentes e uma quantidade bastante grande de servidores, mas essa não é uma característica do sistema sócio-educativo de Santa Catarina. Na nossa época, secretário Leandro, vinha a hora de Brasília, ou era assim ou não tinha? Perfeito, ainda continua, mesmo jeito, a forma de construir o desenho, a gente não pode opinar o recurso federal e a característica da arquitetura, poucas escolas grandes têm a estrutura gigantesca que tem um CASES, e não estou fazendo uma crítica de que não precisa, de fato, precisa, mas isso faz com que a gente tenha uma grande estrutura à disposição para funcionamento dessas unidades, né, na época, na vez que o deputado Bruno esteve aqui, foi justamente por isso, a gente tinha uma limitação judicial aqui no caso de São José para atendimento de adolescentes, na época um pouco mais de 20 adolescentes, e tendo quase 150 pessoas trabalhando na unidade, entre terceirizados e agentes de segurança sócio-educativa e equipe técnica para atender. E isso é uma realidade em todos os CASES do Estado de Santa Catarina. Então, a convocação de ACTs no momento não é necessária. Por isso que eu lhe digo que a gente tem muitas reflexões para fazer no processo de redistribuição. Se for necessário chamar cadastro de reserva, o senhor não precisa redistribuir agentes. Então, me parece que ao redistribuir agentes a gente chama necessidade de cadastro de reserva. fazendo a redistribuição, o senhor vai acabar abrindo brecha para que todos agentes de segurança sócio-educativa virem agentes penitenciários. E o que acontece com as unidades de segurança sócio-educativa? A legislação vigente exige o atendimento. E nós temos, inclusive, algumas decisões judiciais que impedem a contratação e o trabalho de temporários no caso de São José, por exemplo. Isso pode ser replicado para outras unidades. Então, esse atendimento que é feito público com gestão totalmente pública é de muita qualidade. Então, eu acredito que o discurso seria de manter a valorização do agente de segurança sócio-educativa, aumentar a capacitação deles em função da complexidade, porque o trabalho de um agente de segurança sócio-educativa é extremamente complexo. É mais complexo que o trabalho de um agente penitenciário. Falo, tem 32 anos de casa como agente penitenciário. É mais complexo do que trabalhar como é em uma unidade prisional comum, dadas as exigências da legislação. Certo. O concurso de 2016, então, ele está em vigor e o já... Ele foi renovado a validação? Ele foi renovado a validação, mas, no atual momento, a gente não tem perspectiva, nem necessidade de chamamento. Certo. Senhor presidente... Deputado Milton. Eu teria uma pergunta, não sei se posso fazer agora. pode, sim. Senhor Leandro, a gente viu pelas notícias da imprensa que o governo é um tema de segurança das cadeias catarinenses. Eu queria saber, baseado em que estudo técnico essa decisão foi tomada e qual o impacto dessa medida no sistema prisional catarinense. Perfeito. Deputado, só para completar a sua fala inicial, o custo da tornozeleira no nosso estado é R$ 166,88. Em alguns estados existem projetos que têm um custo mais majorado, mas, diante da grande quantidade de uso, principalmente nos três estados do sul, o preço tem caído a cada licitação. Só para deixar o senhor bem... Ok. Obrigado. Senhor presidente, posso falar? Só pela ordem, o secretário ainda não respondeu ao deputado Milton sobre... Já em seguida passa a vossa excelência. Deputado Milton, primeiro, para deixar claro para todos os senhores, nós não estamos tirando as câmeras das unidades prisionais, nem sócio-educativas, nem mesmo mudando de entendimento, nenhuma delas. O processo de implementação dos CFTVs nas unidades prisionais se iniciou de maneira concreta também em 2011 na gestão da deputada Ada De Luca como uma das ações de profissionalização e aumento da segurança das unidades prisionais. Nós temos hoje, nós temos 75 unidades prisionais e sócio-educativas no Estado e 18 unidades dessas ainda não têm câmeras, porque a gente vem colocando paulatinamente, cada uma delas. Nós tivemos quatro casos de quatro unidades prisionais especificamente envolvendo um processo licitatório que não foi cumprido, que redundou num processo administrativo, que aplicou uma penalidade e dessas quatro unidades, duas, a segunda colocada foi chamada, então ninguém fez dispensa de licitação por emergência ou criou emergência, não, a gente fez exatamente o que a lei de licitações prevê. a primeira colocada foi penalizada, a segunda foi chamada e é contratada por dispensa de licitação, que é nesse caso que se prevê a dispensa de licitação para poder contratar essa empresa. E existem processos licitatórios em andamento para avançar em mais unidades prisionais, contratando por complexo o deputado Milton. Sei que o senhor é um deputado que preza bastante pelo uso do recurso público, vou lhe dar uma informação bastante importante assim como para todos os colegas. Nós temos priorizado os processos licitatórios para complexos prisionais onde eles existem e quando se faz a licitação para um complexo prisional, a gente ganha em escala e é exatamente isso que vai acontecer nessas duas unidades que restam é que os processos de licitação precisam chegar até elas. Nós fizemos esse processo de troca do modelo de licitação para uma unidade para todo o complexo aqui no CPVI Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí no bairro de Caianduba aqui na Foz do que é o complexo que atende a Foz do Rio Itajaí. Ali nós tínhamos um processo licitatório que envolviam 82 câmeras. O custo desse processo era de 98 mil reais de locação mensal. É por isso que a gente não tem todas as unidades ainda porque a gente avança tem que colocar no orçamento porque só um custo mensal a ser bancado pelo orçamento da Secretaria. fizemos um processo licitatório e contratando 263 câmeras nesse mesmo complexo e atendendo todo o complexo ao custo de 97 mil e 800 reais. Então, seja quase mil reais a menos para ter mais de 180 câmeras a mais. Então, essa é a lógica. Essas duas unidades que restaram desprotegidas de vídeo monitoramento é a Penitenciária Industrial de São Cristóvão do Sul que fica ao lado da Penitenciária da região do Curitibano do mesmo complexo e também na Penitenciária Agrícola na Penitenciária Industrial de Chapecó que fica dentro de um complexo ao lado da Penitenciária Agrícola de Chapecó desculpa, Penitenciária Industrial de Chapecó ao lado da Penitenciária Agrícola de Chapecó. Qual é a informação que eu tenho para lhes dar? Essas duas penitenciárias que são maiores que essas duas que vão ficar sem vídeo monitoramento nunca tiveram câmeras. A gente tem vindo no processo desde 2011 de meses em meses assim que o orçamento vai permitindo ampliando os sistemas de CFTV. Então, o que se tem prejuízo na substituição das câmeras são em duas unidades prisionais que são, repito, a Penitenciária Industrial de São Cristóvão do Sul e a Penitenciária Industrial de Chapecó que estão ao lado de penitenciárias que também não tinham e que agora nós estamos fazendo uma licitação global. Então, penso que nós teremos uma dificuldade momentânea mais uma solução permanente e respeitando de sobremaneira o uso do recurso público. Deputado Mil. Obrigado, obrigado, Sr. Leandro. Satisfeito com a resposta do Sr. Presidente, eu não tenho mais perguntas. muito obrigado. Obrigado, deputado Milton. Deputada Ada, Vossa Excelência, gostaria de perguntar? Não, gostaria de falar, perguntar não. Muito obrigado aí, Leandro, porque eu tenho muito orgulho das coisas que eu fiz também e ainda continuo funcionando. Muito obrigado aí. Tá, mas boa tarde a todos. Eu gostaria de deixar o meu cumprimento à equipe técnica da Secretaria de Estado e Administração Fisional, sócio-educativa, pelo trabalho de enfrentamento que vem realizando diante do coronavírus. Nós sabemos que os serviços públicos, né, que atuam na ponta diretamente com o cidadão, e ali não são poucos, estão se desdobrando para atender vocês todos, bem os catarinenses, bem o apenado, bem os que trabalham na pasta, enfim. no âmbito da secretaria que administra o sistema prisional e sócio-educativo, que eu conheço muito bem, na qual também tive a oportunidade, todos sabem aqui, de ser secretária por quase oito anos, né, com funcionários qualificados e dedicados, e eu conheço também um por um, praticamente, né, porque são muitos. Gostaria de colocar aqui também uma observação que é válida para toda a cúpula do governo, que era inclusive pedir licença para repetir o que o Leandro, o senhor Leandro, vou tratar bem formal, que o senhor Leandro escreveu em ofício encaminhado recentemente ao nosso gabinete, abre aspas, o papel fiscalizador do poder legislativo é a ferramenta constitucional que garante aos cidadãos a supremacia do voto e a sublime aplicação da democracia em sua plena essência, fecha aspas. Este, Leandro, secretário Leandro, esse é o nosso papel, talvez por isso o senhor e a sua equipe hoje esteja aqui. Nós, deputados, temos trabalhado com bastante empenho na fiscalização das ações de combate ao coronavírus. Um dos trabalhos que estamos desempenhando com muita responsabilidade, mas muita mesmo, na Assembleia Legislativa é na Comissão Especial de Controle dos Gastos Públicos no Combate ao Coronavírus. Comissão esta no qual que eu faço parte. Por isso, repetindo as palavras do secretário Leandro de Lima, precisamos de transparência por parte do executivo, não estou falando com o senhor, estou falando todo no geral, para que possamos garantir ao cidadão a aplicação plena da nossa democracia. Muito obrigado e um forte abraço aos colegas e aos componentes, o secretário e toda a sua equipe. Uma boa tarde. Obrigado, deputada Ada. Então, com essa retirada dos equipamentos de segurança, secretário, ali o deputado Kennedy até acompanhou o caso de Joinville e da penitenciária de Chapecó e Curitibanos, não houve, não ficaram desguarnecidas devido ao monitoramento essas unidades? Ficaram, a unidade de Joinville, a segunda colocada já presta o serviço, a penitenciária do complexo penitenciário do Estado, que é em São Pedro de Alcântara, os serviços já estão funcionando e ficaram sem o vídeo monitoramento a penitenciária industrial de São Cristóvão no Sul, que já estava num contexto ao lado de uma penitenciária maior que também não tinha que entra que entra desculpa deu uma falha que entra na próxima licitação de maneira global e fica a penitenciária industrial de Chapecó que já é ao lado da penitenciária agrícola de Chapecó que também não tinha o sistema de vídeo monitoramento e entra nós teremos uma licitação global para essas unidades e acreditamos aí ter uma economia de recursos então transitoriamente isso vai ser uma dificuldade mas como eu já lhe disse nós temos 18 unidades prisionais socioeducativas sem vídeo monitoramento que a gente adota outras estratégias e a ideia é que até o final do ano metade dessas já sejam atendidas e no ano que vem completemos 100% das unidades com sistema de vídeo monitoramento em funcionamento obrigado quanto a penitenciária de segurança máxima de curitibanos que foi inaugurado em outubro de 2018 ela ainda não está funcionando por falta de de efetivo né existe é pago algum vídeo monitoramento para que essa penitenciária ou ela ainda está sem o vídeo monitoramento olha eu preciso que alguém me diga aí a informação de pronto não sei ele dizer especificamente sei que os equipamentos os outros equipamentos de scanner corporal scanner de bagagens foram alocados em outras unidades até que ela seja inaugurada a ideia é que essa unidade seja inaugurada ainda esse ano com o possível chamamento dos agentes uma vez que o governador autorizou a última etapa do concurso na semana passada então a partir do dia 10 de julho a gente retoma a academia que vai dar posse para 600 novos agentes penitenciários inclusive com efetivo destinado para essa unidade eu já lhe respondo ainda durante essa sessão a respeito se a unidade tem sistema de vídeo monitoramento e se está sendo pago ou se ela está colocada em alguma outra unidade eu poderia complementar a informação dos agentes de segurança sócio-educativo atendendo o sistema sim então são 371 agentes act's trabalhando no sistema sócio-educativo 406 agentes efetivos então a maioria são efetivos efetivos certo como nós teríamos essa essa reunião já foi divulgado com antecedência nós estamos recebemos várias perguntas aí de agentes de concursados da sociedade aquele o prédio ali que utiliza que é a sede da secretaria de administração prisional qual é o valor daquele da alocação o senhor sabe o valor da alocação do imóvel e é um valor fracionado é um valor total numa alocação só ali daquele prédio bom eu não não sei o valor de pronto nem conseguiria saber mas o Alexandre está na outra sala ouvindo deve estar solicitando ali a informação a diagem esse prédio não é ele não é inteiro o nosso evidentemente haviam quatro sedes em atendimento da secretaria uma na Palhoça outra no centro onde funcionava o Dease outra na Freicaneca e uma outra estrutura da nossa academia aqui na mesma rua então a vinda pra cá fez com que nós tivéssemos todos no mesmo prédio e no valor em torno de 25% mais em conta do metro quadrado pago do que nós pagávamos lá na agronômica o processo na época foi aprovado pelo grupo gestor sem nenhuma dificuldade então análise econômica é muito boa o atendimento a forma o fato de ser no continente também e fazer com que quando se tem deslocamento de viaturas e gestores das unidades prisionais do interior não precisem mais passar a ponte quando vier a Florianópolis uma vez que o nosso almoxerifado é na Palhoça então toda a estrutura de atendimento está localizada aqui no continente o valor do aluguel já passo para o senhor em seguida ainda durante essa essa sessão certo eu entendo também que hoje tanto quanto atividade de policial talvez no presente momento com mais risco a situação dos agentes quantos carros blindados a secretaria tem e essa utilização ela é de acordo com com ameaça com aquilo que a área de inteligência levanta ou tem alguém com vamos dizer para determinados cargos ou de acordo com a necessidade bom deputado o senhor é delegado de polícia antes de ser deputado o senhor sabe que essa é uma informação extremamente sensível ela evidentemente está relacionada a ameaças o senhor quer que eu continue com a resposta não é só se que não fique vamos dizer se não fica com o administrativo só e fica com quem enfrenta maior risco vamos dizer de repente como a violência ela é ela gira de repente nós estamos com um problema maior lá em Chapecó o diretor lá recebendo alguma ameaça eles têm sido atendidos nessas necessidades assim de viaturas blindadas não nós temos três carros blindados três carros blindados a serviço da secretaria e a relação o uso desses carros blindados está relacionado com o nível de ameaça e evidentemente isso já há bastante tempo nós vivemos uma situação bastante complicada em 2011 desculpa em 2012 a partir do final de outubro de 2012 nós tivemos três ondas de ataques até outubro de 2014 e essa situação demandou uma série de providências não apenas carros blindados mas a ampliação do serviço de inteligência naquela época nós instituímos também repito com aquiescência e total apoio da deputada Adeluca a época o governador Colombo entendeu perfeitamente tudo as providências governador Pinho Moreira todos com conhecimento daquela situação e houve uma série de providências adotadas a estruturação da diretoria de inteligência a criação de uma rede de núcleos de informação penitenciária dos NICS treinamento e capacitação um tiro de agentes penitenciários armas e munições em todas as unidades com capacidade de repelir qualquer investida nós tivemos nos últimos dois anos ataques contra a penitenciária industrial de Joinville contra o complexo penitenciário do estado em São Pedro de Alcântara que foram repelidos pela nossa capacidade de fogo então isso aconteceu e evidentemente existem informações mais sensíveis do que essa transitando no sistema de inteligência que o estado opera também já há bastante tempo não só a SAP nós fazemos parte de uma rede de inteligência além disso evidentemente todas as informações são colocadas no portal da transparência todos os contratos são de conhecimento público em que pese ser informações extremamente sensíveis mas nós não temos condições de atender todo agente penitenciário que trabalha na ponta nem agente de segurança sócio-educativo que trabalha na ponta com viaturas blindadas mas existem outras formas de proteger o agente com uma rede de inteligência adequada com fornecimento de armas de defesa pessoal para todos com coletes balísticos para todos além de outras atuações no dia a dia atuação fundamental da academia que forma da CAPES que forma e treina o agente penitenciário em todas as suas habilidades hoje a nossa maior habilidade acredito dos agentes penitenciários na atividade operacional é deixar claro para o crime organizado que se houver algum tipo de ataque contra uma unidade prisional ele será repelido e isso não acontece em função do alto nível de preparação e profissionalismo do agente penitenciário e o agente de segurança sócio-educativo do estado claro cada qual respeitando o uso de armas e calibres como a lei fatura são diferentes para o agente penitenciário e para o agente de segurança sócio-educativo obrigado inclusive eu sou defensora deputada Ada deputado Cobalquine se nós se precisar de algum projeto pela assembleia para ampliar esse número aqui passa por unanimidade na comissão de segurança ou apoio até porque Santa Catarina deu um exemplo no controle dessa questão do crime organizado dessas facções e nós temos que dotar e proteger nossos agentes diretores enfim todos aqueles que tomam decisões dos mecanismos necessários aí equipamentos para melhorar cada vez mais a segurança no estado aqui chegou uma outra pergunta algumas perguntas foram recebidas aí pela Michela pela nossa assessoria que eu entendo que talvez é a questão interna e briga vamos dizer às vezes tem algumas dificuldades quem está no administrativo está recebendo hora extra e hora plantão igual quem está na linha de frente existe algum diferenciamento assim no tratamento diferenciado ou quem está no administrativo pode ter de repente um cargo comissionado mas não tem hora plantão não tem hora extra ou poderia ser esclarecida essa situação pode sim na verdade não existe hora plantão não sei nem o que significa hora plantão o que o pessoal faz faz a carga horária quem faz hora extra ganha hora extra qualquer portador de cargo comissionado que quase não temos mas aqui na secretaria são todas funções verificadas as FGs evidentemente não tem não recebe hora extra eu não sei se eu consigo responder tudo o que o senhor me perguntou só com essa resposta eu também não conheço hora plantão recebi aqui então fiz o pedido que nós temos a hora extra adicional noturno então sempre tivemos esse tipo de adicional noturno pago só para quem é plantonista para quem trabalha na atividade finalística na escala certo mas deputado Cobalchini vossa excelência gostaria vejo que já chegou ao ao gabinete gostaria de fazer alguma pergunta é presidente Maurício secretário Leandro Lima deputado da ADA enfim os deputados todos presentes a a esta reunião apenas apenas cumprimentar o secretário Leandro Lima pela sua competência pela sua capacidade pelo seu dinamismo e mesmo a nossa querida deputada seria extremamente difícil e que poucos tocariam assim dessa dessa forma então também agradeço pelo seu comparecimento a reunião da comissão de segurança pública acho que foi bastante esclarecedora e eventuais pontos que não tenham sido respondidos porque debate pronto eu sei que não é assim tão fácil mas que a comissão tivesse posteriormente as respostas parabéns a todos os componentes da nossa comissão de segurança e mais uma vez obrigado ao nosso secretário Leandro Lima obrigado presidente obrigado deputado Cobalquino quero também então a deputada Ada já fez já finalizou ali já fez os merecidos elogios a toda a equipe aí da secretaria eu quero parabenizar também a deputada Ada pelo tempo que esteve à frente da secretaria e foi parceira foi um exemplo na época levou Leandro Lima como forma de valorizar os agentes levando ele para o cargo valorizando a todos os agentes a nossa preocupação como deputado e como catarinense é com a segurança da população e quando a gente fala segurança da população o nosso agente está em primeiro lugar é a população que está na porta na linha de frente no combate a essa criminalidade então nós temos essa preocupação aí com as notícias que estão na imprensa da retirada do sistema de monitoramento e nós sabemos que o monitoramento ele economiza inclusive agentes e dá mais segurança para os agentes no trabalho muitas vezes num ambiente que eles se abriam a porta se entravam encontrar algum tipo de dificuldade tendo monitoramento ele já tem esse controle então dizer que a nossa preocupação é essa é com o cidadão é com a segurança pública é com o agente com a valorização do agente e reconhecer que nesse ponto aí a secretaria tem sido muito efetiva tem dado as respostas e a área de inteligência aí junto com a segurança pública com a polícia civil com a polícia militar com o próprio gaeco tem dado a resposta que a sociedade tem esperado então acho que não deputada dá mais alguma dúvida senão vou passar ao secretário não presidente agradecer a equipe da secretaria que está aí o Alexandre que é o adjunto esse que está de máscara preta e terno preto do lado dele não sei quem é não dá de ver entende e muito elegante por sinal e ao Leandro também um forte abraço e nós temos que trabalhar sempre com alegria com prazer não escudilete é só assim para levar a vida porque está feia coisa está brava mesmo no coração de todos vocês nós nunca pensamos queria usar balaclava ainda para a toca balaclava o deputado o secretário Leandro vossa excelência tem a palavra aí presidente deputado Bruno eu eu só peço a licença para todos os participantes da reunião que eu sou obrigado a me retirar presidente eu tinha um compromisso previamente agendado e ouvir atentamente também ao secretário agradeço pelas explicações e agradeço também por essa reunião de hoje muito obrigado presidente um abraço para todos os colegas obrigado deputado obrigado deputado Bruno Sousa com a palavra ao secretário Leandro Lima então deputado ainda mais membros da comissão a secretaria mantém um contrato vigente de vídeo monitoramento lá na unidade de segurança máxima ela mantém equipes de plantão na unidade de segurança máxima no momento a unidade inclusive está sendo utilizada para recebimento de presos de todo o planalto para o isolamento cautelar de 14 dias antes de entrar nas unidades em função do mas ela ela será efetivamente ativada nos próximos meses após a realização do concurso e nós mantemos um contrato de pagamento de vídeo monitoramento lá ao custo de 67 mil reais por mês é um documento já firmado no portal da transparência então de conhecimento eu só não sabia de pronto peço desculpas por isso nós temos 39 agentes de segurança sócio-educativo 31 desculpa 31 agentes de segurança sócio-educativo trabalhando de forma administrativa na sede o preço do aluguel do nosso prédio é de 150 mil reais 150 mil 117 reais 83 centavos também publicado no portal da transparência agora confesso que eu acho que eu respondi todas as perguntas que estava devendo obrigado então secretário só queria um comentário deputado como secretário posso só fazer mais um complemento de informações com certeza para conhecimento a assessoria inclusive está anotando as respostas que o secretário passou sobre os dados aí está tudo sendo anotado além do que eu agora estou avisando mas a sessão está sendo transmitida ao vivo pela TVO perfeito durante a partir de 2019 nós temos um dado de economia que ele iniciou lá em 2017 ainda mas só o dado de 2019 é o que eu tenho compilado aqui nós economizamos 23 milhões de reais em contratos em revisão de contratos reanálise de contratos vigentes entre a SAP e empresas prestadoras de serviço isso se deu em função da abertura de processos administrativos fiscalizadores então em 2019 foram 31 contratos verificados desses 31 21 tiveram algum tipo de penalização e em 2020 são 13 contratos já sendo verificados com duas penalizações ou seja essa é uma prática de gestão mas que ela iniciou lá em 2017 mais uma vez ainda com a secretária da Deluca quando nós fizemos nove processos administrativos fiscalizadores e aplicamos nove multas penalidades desculpa em 2018 seguimos aplicando mais duas multas 19 desculpa penalidades 2019 21 e até o ano até a presente data duas multas então essa é uma questão balizadora para deixar bem claro de que maneira as empresas tem que se relacionar com o Estado também deputada Ada Deluca a gente fez esse documento porque havia muitas informações aqui a respeito do enfrentamento do coronavírus a gente criou uma sala de situação queria convidar a senhora para vir conhecer todos os deputados a vontade por favor uma sala de situação que tem funcionado 12 horas por dia de segunda a segunda reunindo as informações e organizando as ações nas unidades prisionais elaborando manuais etc a gente apresentou isso no anexo do ofício que nós enviamos a gente viu também não sei se vocês receberam porque por e-mail só foi os ofícios mas a gente deixou lá na na sexta-feira não pôde fomos hoje e o pessoal não pôde entrar deixou um pacote com 50 máscaras para cada deputado estadual fabricadas lá na penitenciária no complexo prisional de Chapecó então essa sala de situação tem monitorado todas essas situações em função de que a gente tem muito medo até agora se criou um conceito de barreira sanitária de muralha sanitária que tem dado certo com essas medidas de restrição de acesso eu tenho recebido algumas solicitações de deputados estaduais sobre a entrada de visitas cartas sacolas isso tudo está restrito para evitar que o vírus adentra as unidades e nesse sentido quero informar que nós temos hoje 33 confirmados até a presente data do dia 13 de março até agora sendo 14 presos 18 servidores e um adolescente confirmado e desses e também nós tivemos 438 descartados por meio de testagens não se tem feito teste em massa mas tem feito teste naqueles casos por exemplo se a deputada Paulinha confirmar alguma coisa parecida do que a gente imagina que possa ser ela teve conosco lá em Itajaí na sexta-feira a gente vai precisar estartar um protocolo para todas as pessoas que estiveram com ela então dessa maneira a gente tem conseguido testar o público tanto custodiado quanto de servidores para evitar que o mal aconteça que se instale enfim de uma maneira geral tem sido bastante positivo nesse sentido acho que era isso agradecer agradecer a disposição para tirar qualquer dúvida melhor coisa que tem a gente explicar isso sempre muito bom ver a deputada Ada deixar muito claro para todos sempre para ela em todo lugar onde eu posso e vou o tanto quanto nós somos agradecidos eu não estaria aqui agora falando com vocês se um dia a deputada Ada não tivesse aberto a porta para todos nós não só para mim para toda a categoria e isso aconteceu no dia 13 de setembro de 2011 quando ela me nomeou diretor do DEAP um abraço deputado e à disposição de todos vocês deputado Cabocchini muito obrigado deputada Paulinha deputado Maurício estou à disposição obrigado secretário Leandro secretário adjunto Alexandre assessoria da secretaria e pelas informações prestadas antes de finalizar eu só queria dizer que nós ainda temos transmitando na comissão um projeto 1.2 2019 que eu acredito até que seja do deputado Cabocchini eu só tenho o nome aqui que proíbe a utilização do radar móvel ou estático ou portátil nas rodovias estaduais está com vistas ao deputado Fabiano da Luz e nós esperamos na próxima reunião já ter essa aprovação o 158.0 que dispõe sobre a anotação da expressão veículo recuperado no campo de observações do certificado de registro de veículo automotor sinestrado com perda total no âmbito do estado de Santa Catarina com perda total me parece que a legislação de trans já estabelece e não tem como voltar a circular o veículo com perda total então a legislação está com a deputada Paulinha o 299.1 que dispõe sobre a possibilidade do convênio entre a Secretaria de Estado de Segurança e o tabelionato para compartilhamento de dados esse projeto está sendo não relatei ainda porque nós já fizemos várias reuniões entre as partes interessadas porque nós achamos interessante que a área da segurança receba essas informações a informação no cartório de endereços de nomes de alterações é diária e é importante então que isso seja de acesso a segurança pública da área da inteligência para a segurança do Estado tem um que está com o deputado Cobalquino que eu vou pedir para ele se puder na próxima sessão trazer que denomina delegado Márcio Leandro Marcelino a terceira delegacia de polícia da comarca de Chapecó que é um colega nosso que trabalhou muitos anos naquela delegacia e veio a falecer de um câncer fulminante já há alguns anos e que tem o projeto de minha autoria então agora está com o deputado Cobalquino então seria um e o 396.1 que dispõe sobre as ações de polícia administrativa realizadas pela polícia militar no exercício das missões de polícia ostensiva que esse projeto está comigo para relatório e nós estamos buscando aí um entendimento para fazer o melhor texto possível tanto para a polícia civil que tem as atribuições de polícia administrativa quanto para a polícia militar também então seriam esses os projetos que ainda permanecem na comissão e que nós esperamos aí na próxima sessão da comissão ver aprovados então agradecendo aí a participação senhor presidente acha que concluir sim deputado Cobalquino 30 segundos senhor presidente me comprometo sim peço escusas por não ter apresentado hoje mas na próxima reunião certamente apresentarei o relatório favorável ao seu projeto obrigado obrigado deputado Cobalquino nós sabemos aí da participação de vossa excelência do zelo e é muito nós fizemos mais quase 100 projetos nesse período de pandemia secretário Leandro para beneficiar aí o o estado a sociedade classe empresarial só no período de pandemia são próximos a 100 projetos que foram votados pela assembleia legislativa então foi um trabalho gigante e por isso eu sei que nem todos como eu tenho três ou quatro projetos para relatar que estamos buscando ali o consenso para fazer a melhor redação para atender Santa Catarina então agradeço a todos pela oportunidade pela presença deputada 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 desejando que não seja nada mais grave essa febrezinha dela aí e que tomara seja uma gripezinha mesmo e que Deus ilumine a todos obrigado pela oportunidade está encerrada a presente sessão da comissão de segurança pública do e e e e e e e e Obrigado.